Está vendo que antes você elestinou aqui Enquanto isso, eu vou te ensinar high is, high is... masisz, então eu e então e aí looks rar e aí todo mundo estou dizendo que aqui foi extremário 雷 e aí ele que estou dando E aí It´s o Mog donde desci t.o Estou fofando que é meu sujeito! O cú furou a tua mudança! O cara que se furou, ainda nem escutei nem! O cara que se transformou pro novo pare! O cara que vai fazer o outro parede! Quarta de a a tuf! Clicing em empréstimos. Com a mão do brefet.